Finalmente começou o dia aqui em Belch, depois de muitos holds, começou meio-dia agora, e agora o Jadson está na água com o Owen e o Jeremy Flores, que é em Wikipop, que é uma praia aqui em cima, uma praia do lado ali, uma direitinha que quebra mais seca do que Belch. Vamos ali ver, começou o primeiro round aqui. Bora rapaziada! . . . . . . . É isso aí. Tchau, 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 tchau. Vamos lá. Vamos lá. Aí tu representou, hein? Gostou, moleque. Não bagunça muito a minha frenteada. Essas escadas aqui sobe e desce. Perdeu uns quilinhos aqui em Belves. Se liga. O Filipinho daqui a pouco vai entrar na água. Tá se concentrando ali. Se aquecendo um pouquinho. Tá bem focado. Vamos ver o que ele vai fazer. Tchau. 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 Mas esse é o Spanhol? Ele disse que tá bem. Tá com esse caminho lá por cima. Tô tentando recuperar o fôlego. Tá difícil. O Rick quase deitou ele no sábado. Rui, como é que tá essa escada aí? Vou subir de novo, só de sacanagem! Segunda-feira aqui, olha como é que é pra assistir aqui o evento ao vivo ou pela televisão aqui. A galera fica sentada no chão comendo, é bem irado. Muito climão família, a galera vem pra cá com a família pra assistir o evento ou ao vivo que é lá ou no telão que é aqui no estacionamento, todo mundo sentado no chão. Vai, mania! Música Caraca, essa roupa tá chileira andar. Ficou legal, né? Com a ordem da água. Rosi, como foi? Minha entrevista em português. Eu vou trabalhar com a dog. Como foi sua bateria. Como foi sua bateria. Como foi sua bateria. Obrigado, Fletch. Essa roupa tá muito linda. Ficou legal, né? Valeu, mano. Tchau, Pifo. Valeu, valeu. Valeu. Valeu, valeu.